Um, dois, três e... Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... Disco! Eu já estou chorando, eu já estou chorando. Como assim, meu amor? Deu errado! Que marcada, velho! Ó, isso aí é marcada, velho! Cadê o pequeno? De frente, só para o ar. Você vai sair bem aqui, não é? Vai, 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 vai! Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Continua! Tira do outro lado, antes. Ah, isso vai, isso! É o pior! Ah, isso vai acontecer. Tira do outro lado. Amém. Amém.